Olá meus amigos e minhas amigas da Classificados, meu nome é Vanessa Almeida e hoje eu vou apresentar para vocês algumas ofertas e novidades Começando a primeira oferta, isso aqui é uma Estrada Fire 1.4 2007 veículo completo, ela está muito bem conservada Vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, ar-condicionado, câmbio de 5 velocidades extremamente bem conservada E o preço dela? Apenas R$ 18,490 a vista com condições especiais para trocas e financiamentos Acesse vocedecarro.com e envie sua proposta Agora eu vou apresentar para vocês esse lindo Sandero Expression 1.0 veículo do ano de 2012 com uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 489 Apesar de ser a versão básica do Sandero, ele possui direção hidráulica que é o veículo ideal para você que está buscando economia e uma excelente relação em custo-benefício câmbio de 5 velocidades e direção hidráulica Ah, querendo saber o preço né Apenas R$ 22,990 a vista Lembrando que temos condições especiais para trocas e financiamento Acesse vocedecarro.com e envie a sua proposta Continuando nossas ofertas, isso aqui é um Punto Atrativ Itália 1.4 Veículo do ano de 2013 Veículo do ano de 2013 Completinho Veículo com trio elétrico Airbags duplos Airbags duplos Direção hidráulica CD player com MP3 Ar quente, ar condicionado, câmbio de 5 velocidades Ah, querendo saber o preço né Ah, querendo saber o preço né Apenas R$ 32,990 com condições especiais para trocas e financiamentos Acesse vocedecarro.com e envie a sua proposta Vamos lá, continuando nossas ofertas Esse aqui é um Classic LS 1.0 Veículo do ano de 2011 Uma pequena entrada, mas R$ 48,429 Veículo bem novinho, com câmbio de 5 velocidades Apesar de ser a versão básica, é o veículo ideal para quem está buscando economia E o preço dele? Apenas R$ 18,990 a vista Lembrando que a gente tem condições especiais para trocas e financiamento Acesse vocedecarro.com e envie a sua proposta Isso aqui é um Uno Vivace, dono de 2012 Veículo ideal para você que está buscando um veículo Que ofereça uma excelente economia Uma excelente relação em custo-benefício Essa versão possui ar-condicionado Possui câmbio de 5 velocidades Ar-condicionado Veículo ideal para você que busca um veículo econômico para o dia a dia Mas que não abre a mão do conforto da direção hidráulica Com certeza o Uno vai te atender muito bem O preço desse Uno? Apenas R$ 29,90 a vista Acesse www.vocedecarro.com e envie a sua proposta E para finalizar nossas ofertas de hoje Eu tenho esse lindo Grand Siena Sublime 1.6 2015 Veículo muito bem conservado De procedência Veículo com acabamento diferenciado Completinho Direção hidráulica Airbags, ABS, computador de bordo MP3 player Air-condicionado Câmbio Dual Logic Esse lindo Grand Siena Sublime Você leva com apenas R$ 42,990 a vista Lembrando que a gente tem condição especial Para trocas e financiamentos Acesse www.vocedecarro.com e envie a sua proposta E aí, gostou das novidades? Ficamos localizados na rua Carolina Florenci 410 Guanabara O meu telefone está aparecendo aqui na tela 99798-3173 O telefone da loja 3243-6665 Vem! O telefone da loja DOECONADA Obrigado.